Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, conosco está graças a Deus, né? Agradecer a meu Deus por mais um dia, a todos vocês por estar acompanhando sempre nossos vídeos Pessoal, quem entrar aí deixa aquele joinha, se inscreve, quem não for inscrito, aperta no sininho para chegar as notificações dos nossos vídeos E quem passar aí e cair de paraquedas, se inscreve aí pessoal, para dar aquela força aí para a família Correio do Sítio E dizer também para vocês que nós temos a opção de membros Quem quiser ser membro aí da família Correio do Sítio, é R$ 2,99, não é obrigatório pessoal Quem quiser, para dar aquela força à família Correio do Sítio, né? E hoje, vou fazer um vídeo para vocês agora logo cedinho, agora de manhã Quem está comigo aqui é Larissa Bom dia pessoal Eu estou um pouco dodóia e Larissa que está dando aquela força, né Larissa? É, como sempre Olha como está bonita aqui Larissa faz de tudo, mostra aqui Larissa como está lindo Logo cedinho E então? Isso aí está bem bonito Olha Aí pessoal, sempre pela manhã, agradeço que saem cedo para trabalhar Aí fica sempre por minha conta, né? Para tomar conta do sítio, fazer as coisas, colocar rações para o bicho Aí eu vou levar vocês junto comigo Vamos pessoal Com esse cenário lindo, olha E a cantoria aqui dos passarinhos Agora já vem o solzinho, olha que coisa linda E a noite foi de chuva, viu? Já de madrugada estava chovendo Vamos Larissa? Vamos E tem que ter cuidado porque Teve um dia aqui que a Graísson Veio rapidinho, levou com queda aqui Ia se machucando aqui Certo As comidas que a gente sempre junta em casa, pessoal Resto de comida e a gente sempre deixa para colocar Porco Vê Larissa? É Olha pessoal, tem coisa mais linda Vê que cenário maravilhoso Vê só Só Deus faz essas coisas As perfeições de Jesus Eu vi aqui, quando estava na Nara Pai Eu vi uma laranja gêmea aqui E foi? Cadê ela? Aqui Gêmea? Olha lá Tem até um bichinho aqui Cadê Larissa? Sim Larissa, foi Me ajudou, né? Olha aí, mãe Tem que estar ficando com a mão na frente E o galho dela está bem pesado Gêmea Ela fica bem grandona Aí teve um vídeo Que a gente já mostrou como estava Não foi o pé da laranja? Foi Mas coisas lindas e maravilhosas É bom sempre estar mostrando Porque, vê só É uma maravilha aqui, pessoal Sinta dessas coisas Ontem de manhã cedinho Quando eu desci por aqui Já encontrei esse cano aqui Encontrei esse cano quebrado Aí eu já fiz uma gambiarra por aqui Não foi Larissa? Foi Mas até que parou, não foi? Foi Eu pensava até que a Graio Se ia cortar Para emendar de novo Mas deu certo É porque assim Tem que saber de tudo um pouquinho Porque Às vezes ele não está em casa Aí essas coisas Quem tem que consertar Só é o mesmo Porque senão Ia ficar derramando água Até a hora que ele chegasse Já pensou? Olha, pessoal Essa plantinha Uma colega minha Que trouxe Ela disse Ai, vou colocar aqui No pé de fruta Que vai ficar bem bonito Enramada E essa é de trame Espinhosa É Essa é uma espinhosa Tipo de uma planta também É assim Para pendurar numa árvore Na volta, Vilarissa Tu lembra Para trazer Comida para colocar Para os peixes Pé de aborte É uma das maravilhas Que tem aqui no céu É Olha o pé de novo Larissa, vai ficar dano, Larissa Vem cá para jogar Olha o cacho Está ficando dano Tá Larissa Então Olha lá, Larissa O passarinho lavander Onde? Deixa eu colocar nele Ali, pessoal Acabou de voar Olha, pessoal Não sinta É bom demais Olha, pessoal Vem que maravilha Aquele cacho de coco Aquele cacho de coco ali A gente vai deixar Para ele ficar seco Para fazer comida Ele já está bem maduro Bem maduro mesmo Porque para fazer comida De coco Tem que estar o coco bem seco Para dar aquele leite de coco Bem bom Isso aí Isso aí Mas dá para fazer peixe de coco Um arroz Manguzá É bom demais Manguzá É uma delícia, não é não, Larissa? Demais Queria agora Morar no sítio É assim Essa riqueza Você amanhece o dia Já com aquele som dos pássaros Borboleta Olha Aquela leveza Chega a dar aquele Aquele fresco Aquele alívio De poder respirar Aquele ar puro Oxi Não tem melhor É uma maravilha É uma maravilha de Deus Pessoal A galinha está aqui Com os pintinhos dela Agora eu vim aqui Para colocar uma raçãzinha Olha lá O outro manhã Eu fui ali nos porcos Eu estou colocando Uma raçãzinha aqui Para a galinha Olha que bonitinho A pipoca está aqui Olha pessoal Agora ela está aqui Quando solta Coloquei a raçãzinha Para ela também A pipoca está bem grande já Olha lá A lampiã está ali Olha o que diz Que raçãzinha Ele quis não Quis não Olha a dona pipoca Comendo Gosta A lampiã não está Com muita fome não A pipoca está A lampiã está Indo-se embora A pipoca também Não deram muito bola Para a comida não Olha depois agora A pipoca A pipoca Ela é bem pequenininha A pipoca é igual Aqueles outros pintinhos Era Está bem grandão agora Agora Fala já para o pessoal Que morreu um Gente Eu esqueci Foi pessoal Infelizmente morreu um pintinho Foi Ele era da cor de pipoca Assim Hulk Está comendo milho também Hulk O Hulk é aqui minha gente Que ele não comeu A raçã de pipoca Olha lá Ela está grandinha E bem gordinha Ela era muito pequenininha Aí assim Como eu estava falando O pintinho que morreu Ele era assim Foi a mesma cor de pipoca Ficou doentinho Ele não aguentou E morreu E o fato Está bem grandão Aquele fato Que a minha gente trouxe E depois ele pegou Ah é mesmo Ralf Está bem grandão Eu vou mostrar a foto Devecer Pessoal Olha como está O caminho daqui Dentro da gente De lama É lama Viu Para aqui Muita lama Porque A noite de ontem Foi de chuva Aí está assim Bastante lama Está escorregando Olha lá Vem Hulk Hulk Olha ele Disparada Vai Menino Amanhã está ali Olha pessoal Cortando o capim Está escorregando Você tem que ter cuidado Olha Aqui Mãe Agora está sendo Obrigado a chorar Mesmo sem querer Por quê? Vou pedir a resfriada Ah Quando fizer a resfriada Fica assim Perdi a serra pessoal Luciano coloquei Agora para tirar O capim para colocar Para os bichos Tem que ser Com essa faca É a faca de serra Está horrível Cega demais Luciano coloquei a serra E essa aqui de serra Não tem uma lábia Pior que nas outras facas Normalmente E assim eu coloco O resto de verdura Por lebe Até para tirar Caquinho para os portos Também Mas vezes eu coloco Era bem menor E o lebe Ele não gosta bem De Outros corpos Ele gosta mais De caquinho E faz com de verdura Agora eu quero ver Ele gostar mesmo De cenoura Tira logo uma quantidade boa Ele tá Não precisa tirar mais É Todos os dias de manhã Deixa roquinho Tira a capim Coloca a comida Para os bichos Aí depois É que eu vou Fazer as coisas da casa Olha Larissa Vem aqui para ali Que está valendo Não dá para ver Vem para aqui Vem para esse mato Aqui de perto Vamos ver Rápido só Então o mato não é nada Aqui atrás E agora Você me dá Larissa Pai aqui e vê Se é um dia que o mato Rufi Eu vou Para ali Para ver Aqui ó Esse aqui é um cercado Cheio de mato Vizinho Olha os cavalinhos ali E Rufi Tá danado hoje Olha lá Ali pessoal Dois cavalinhos Ele tem um podrinho também Não tem mãe Só oito e não Tá lá não Tá não Acho que ele tá deitado Olha que bonito Comentem aí pessoal Se vocês gostam de cavalo Vocês sabem andar né É E ela sabe mãe Já andei de cavalo Mas agora não dá mais não Mas é um dos animais preferidos meu Meu também É cavalo Larissa também né É Larissa é vaqueira Um do meu não O meu é o favorito né Larissa é vaqueira E tá indo para trás Larissa gosta de cavalo né Larissa Olha lá o rufo onde vai É o fogo tá fumando Ah Larissa É a podinha tá lá O filhote tá lá deitado Lá no chão Mas não dá pra ver Tá vendo não Tá longe Fica pra não descer mata aqui E daí é pequenininha Eu já sei andar Vamos sair aqui Larissa Que aqui já tem a formiga Essa que ali bota né Minha tá subindo Nas minhas pernas Olha onde tem Uma florzinha de abóbora Será que já tem Um né É O pessoal conhece como abóbora Será que já tem Alguma abóbora Eu não sei Eu acho que não tem não Por aqui ó Isso aqui tudinho Negócio de girimum Pessoal Girimum Abóbora Como vocês tinham por aí Mais um capuzinho Epa Tá dando nada E é bonita A florzinha de girimum Tem até um bichinho Né Uma flor Com as minhas flor Olha como tá o céu O céu O céu Tá me mostrando Tá um barulhinho de carro Porque a gente mora aqui Daqui na pista né Olha Por exemplo Aqui né A gente tá Ali naqueles marquinhos Ali ó Lá em cima Lá atrás É a pista Ali é a área verde né É É por trás É a pista Fica bem perto E Hulk Tá danado Olha a mata ali Essa é toda do Sabiá É Essa é a mata grande É uma pequena floresta Do Sabiá A área verde Olha Larissa É Olha Olha que linda Filmei já Olha o barulho Olha o barulho Dos pássaros De manhã Abrir a janela Você já encontra Ai mesmo Pra faturir Larissa Sabe o que aconteceu? Eu vim embora Com o peixe de capim Na mão E deixei o balde Meu Deus Olha o pessoal Passando um pássaro Simbora Põe a manhã Trouxe o capim E deixou o balde Achei Meu Jesus Olha como está aqui Na frente É muito capim A gente já limpou Muitas vezes Já está tudo aqui Só se Arrancar mesmo E colocar alguma coisa Para não mexer mais É Mas só que Aqui já serve Para retirar mesmo Para colocar Todos os animais Isso aqui mesmo Quando for no verão Aí seca tudinho Aí fica melhor Para limpar Aí demora É mesmo Coloca capim Já está muito Já não Para o coelho Muito capim Já tem bastante Vou colocar um pouquinho Para os porcos O que hoje está elétrico Demais Isso aqui é o vizinho Que junta Reciclagem O cara do caminhão Vem buscar Já fica a dica Para vocês também Pessoal Sempre reciclagem Para não poluir o meio ambiente Essas coisinhas de plástico Para fazer várias coisas Aqui em casa também A gente junta Coisa recicrada Assim Só você Você entrar aqui no YouTube Mesmo Você acha vários tutoriais Ensinando A fazer várias coisas Com essas coisinhas Assim De plástico É verdade Um latinho Também É Isso aqui Já dá um dinheirinho Que no fita Às vezes tem muitas coisas Velhas Assim Ah é Aí junta todinha E já leva para o rapaz E sem contar Que ainda vem o dinheirinho É E é só Que os sacos É mais vasilhinha As senhoras usam muito plástico Também para fazer Jarrinha para flor Para fazer o jarrinha para flor Mas vocês entram no YouTube Que vocês vão encontrar Várias coisas Vários tutoriais Tutoriais Ensinando Utilizar Coisas assim Plástico Para fazer reciclagem Garrafinhas Assim É Mas vou levar Eu comer ali para os bichos Vamos lá Vai lá Olha pessoal Vou aproveitar para Tirar logo um limão Aqui Quer Larissa? Não quero não Larissa também gosta Gosta muito de limão É bom porque já mata o resfriado Limão é muito bom pessoal Tem como chupar limão Sem fazer careta pessoal? Tem Eu sempre chupo Eu acho que não Ah ele fez limão Eu vou dar você para No dia desse aí Quando eu estiver filmando Eu vou mandar você chupar Para ver se você faz careta Não faço não Eu amo eu chupo de latacinho limão Eu gosto muito Larissa gosta muito de limão Gosto de tudo Eu vou dar uma coisa que eu vou dar uma coisa que me deu vontade de fazer Foi a única coisa que me deu vontade de fazer era chupar limão Por isso que ela nasceu azedinha Ah Não foi Larissa E até hoje ela gosta de limão Mas rapaz Foi Gosto muito Gosto de limão Gosto do próprio limão Gosto do suco Gosto da mousse Gosto de De várias coisas de limão Bolo de limão Ai meu Deus é um bolo de limão É difícil pessoal ficar resfriado Porque eu tomo muito suco de limão Suco de limão Mas agora eu fiquei Porque eu peguei uma chuvinha Esses dias aí fiquei gripada Pessoal falando em suco Vocês querem ver suco bom de limão de barrapaia Não é não mãe? Ah é uma delícia Eu vou fazer e fica Amargo Amargo Não é agradecido não A agradecido faz e fica bom Fica todo bom suco de limão de barrapaia Agora vocês tem que cuidar Eu vou até cobrar ele para ele fazer hoje Porque o limão ele queima viu A pele é a pessoa Não é delícia? Vou cobrar ele para ele fazer Hoje para mim Não sou filho de limão Ó pessoal Agora a gente vai botar aqui Uma comida para os lebres Eita Uma jogocinha do lebre Cadê eles que não estão aparecendo? Daqui a pouco vai chegando Vai lá Tá vindo já Ó pessoal Eu só peço para criar assim Num lugar que for solto Só para ele viu Porque se você for criar Num lugar em casa Solto dentro de casa Presta não Que ele roe tudo Tanto é nem coisa Tô lembrando até aqui Um abraço Beto Gilberto Um abraço Beto Gilberto Um abraço Beto Eu ri muito com o comentário dele Eu só voltei morrer de rir com ele Ele disse que ele roeu a sandália Ele roeu tudo São destruidor demais São destruidor demais Eles roe mesmo Olha para ele mamãe Que ele roeu tudo Hum Essa quantidade aí está bom já não é Larissa? Tá Senão eu não vou conseguir nem andar Mano Vitamina e banana E agora já vem Graças a Deus o sol assim Ó Lá veio roupa ontem Aí Apesar de Colocar no alpente Mas hoje Com esse ventinho assim E o sol já está vindo por aí Aí graças a Deus vai enxugar Logo logo já está tudo enxutinho Né Larissa? É Nesse tempinho frio Agora Larissa vai Para casa Fazer as coisinhas dela Não é Larissa? Estudar Estudar Eu vou tomar café ainda Tomar café ainda Estava filmando agora cedinho aqui comigo Eita pessoal É só a benção de Deus aqui no sítio As graças do Senhor Jesus Quero agradecer pessoal A todos vocês né Por mais um vídeo Chega até uma fiazinha A pessoa está de casaco Vou poder fazer mais um vídeo aí para vocês Agradecer ao Senhor Jesus E agradecer a todos vocês Que estão sempre aqui com a gente Dando aquela força Só Só benças e graças em nossas vidas Que Deus abençoe cada vez mais Não esquece de deixar aquele joinha Compartilhar com os amigos né Se inscrever que não for inscrito E é isso aí Apertar no sininho Para chegar as notificações dos vídeos né Dá uma olhadinha aí pessoal Porque as vezes O sininho desativa E fica assim E também dá uma ajuda A gente nos comerciais Assista aí pessoal Os comerciais Para dar aquela força aí Para a família Correia do Cítico Não é fácil não fazer vídeo Mas a gente faz com amor E também quer ter né A recompensa Porque é trabalho viu Não trabalho Só quem é em outubro Que nem a gente sabe Assim A dificuldade que é para fazer vídeo As vezes a gente está sem conteúdo Agora mesmo a gente não pode estar saindo Muito para filmar Para mostrar outras coisas para vocês Mas é assim A vida continua Vamos que vamos Espero vocês amanhã No próximo vídeo Um beijão Um grande abraço Que Deus abençoe todos vocês Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau 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 Tchau